Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com a professora Lenita Lemes, ela esteve aqui no programa uns dois, três meses atrás e agora ela no programa novamente nós vamos conversar com ela porque ela está lá, ela estava encerrando as aulas, né? Agora ela está iniciando as aulas e vamos ver com ela sobre a volta às aulas. Tudo bem contigo? Tudo bem. Bom te ver. Igualmente, é um prazer estar aqui. Olá, boa noite e agradeço diante de mau convite e retornar sempre é bom, né? Claro, com certeza. E as férias foram boas? Foram boas. Pegou muita chuva? Bastante, muita chuva, nós acabamos assim não viajando muito em decorrência aí de questões financeiras, que está todo mundo meio... Todo mundo segurando um pouquinho ainda, né Lenita? Segurando um pouquinho essa transição aí, né? De governo, então está todo mundo segurando, mas assim, mas descansar é bom, né? Só de você parar um pouco, o lar da gente já é um... Mas vocês, né? Professores, é bastante cansativo, né? Bastante cansativo, é porque assim, a gente trabalha muito com a mente, né? Muito. Então é assim, não é o físico que cansa, é a cabeça, né? É a cabeça. Então a gente está... Descansar, sempre dormir um pouco a mais, sempre faz bem. Também acho que dormir é bom às vezes. Sempre é bom. E essa volta às aulas, vocês voltaram dia primeiro? É, nós, como nós temos a sala de reforço, nós voltamos dia primeiro, é... Mesmo que as escolas que nós atendemos, que os alunos, né? Que nós atendemos, é... Tenham voltados em épocas diferenciadas, porque tem aluno que... Que as aulas voltaram na segunda-feira passada, outros dia seis, outros, né? É... No decorrer do mês aí de fevereiro, mas nós sempre iniciamos dia primeiro de fevereiro, porque como nós atendemos alunos no reforço escolar, já são alunos que têm uma necessidade maior de um atendimento. Então nós resgatamos um pouco, né? Da matemática básica, do português básico, situar o aluno novamente com as atividades escolares, porque ele fica um prazo aí de quase dois meses em recesso, né? Então a meninada de alfabetização perde até o ritmo da coordenação motora de escrever. Então nós temos que dar uma resgatada nisso. Verdade. Você trabalha só com reforço? Só reforço. Você, seu esposo... Isso, nós trabalhamos só com reforço. Já trabalhamos uma vida toda em escolas, né? Mas hoje a gente trabalha só com reforço, atendimento individualizado, ele na área da matemática, eu na área da língua portuguesa e alfabetização. E também faço aquele trabalho de redação, preparação de redação para vestibulares e ENEM, né? Que aí eu faço com alunos de ensino médio. É bem interessante esse negócio de redação, né? No vestibular. Bem interessante. Porque eu acho que ninguém sabe, né? O que vai cair de redação. Não, assim, olha... Ou sabe. É assim, é uma incógnita, mas assim, é um pouco previsível, porque as escolas já trabalham nos temas polêmicos que vão acontecendo durante o ano e geralmente... Aquilo que estava em evidência, então... No ENEM, isso. No ENEM... O polêmico se torna uma evidência. É sempre um problema, né? É sempre um problema, né? Que ocorre no país ou até mesmo mundialmente. E, então, nós já treinamos algumas coisas direcionadas a temas que podem ser possíveis temas de redação. Mas, de repente, não... Nós tivemos há dois anos aí sobre os algoritmos. Ninguém achava que ia cair sobre os algoritmos da rede. E foi um tema bem difícil até entender a proposta, né? Mas, geralmente, assim, os professores dão uma acertada, porque já são os temas que estão sendo discutidos durante o ano, né? Você tem uma base, mais ou menos, que pode cair num próximo vestibular? Olha, nós temos transição governamental. A gente tem sempre que lembrar que quem faz as provas de ENEM é o governo, né? Então, o... Porque o ENEM é pelo Ministério da Cultura, né? Então, é a educação do governo que faz. Então, é assim... São temas polêmicos, mas também eles não vão puxar o tapete de si próprio, né? Então, é assim... Temos que ver o que vai caminhar aí durante esse ano para a gente ter uma base. Porque, como nós estamos iniciando ainda... Então, é assim, ó... Eu acho que um tema que pode ser são esses fenômenos atmosféricos que andam acontecendo no mundo todo. Então, nós temos terremoto em uma parte do mundo. Aí, nós temos chuvas em demasia em outra, secas em demasia em outra parte. Então, é assim... Nós estamos vivenciando um momento, assim, diferente da natureza. E bem diferente. Bem diferente. Então, o planeta está, sabe? Está dando uma balançada. Está se movimentando bonito. É, aquecimento global e tudo mais. Então, como isso tem causado transtornos em muitas vítimas, pode ser um... O que o homem pode fazer para amenizar isso, né? Quais as consequências, né? Qual é a nossa culpa diante de tudo isso? Diante da natureza. Da natureza. Então, é uma resposta, né? Da natureza. Então, é um... Nós, professores, é assim... É um tema que nós discutimos que pode ser que seja um tema de redação. E é um ponto bem forte mesmo, né? Bem forte. Bem forte porque ele é global, né? Exatamente. Não é situação só da nossa cidade. Não, de maneira comum. Mas isso é um mundo. Nós estamos, assim, observando, né? As nevascas matam aí milhares de pessoas. Sim. O que a neve não está matando, chuva está matando. No norte do planeta, né? É. Então, é aí você vai para o lado da Ásia, é os terremotos que assolam aqueles países, né? Assim, matando milhares de pessoas. Aí, você vem para a América do Sul, tem partes do nosso país mesmo que perdem tudo na seca. A gente vai para o extremo sul do Brasil, as chuvas estão desmoronando todos os morros. Então, é assim... É o mundo todo, né? Acho que é o mundo todo, tá... Os terremotos, né? Ali naquela área da Turquia, do Japão, da Síria, né? Ali na Ásia, ali é bem, assim, é forte também, né? O que está acontecendo em São Paulo, né? O litoral paulista, né? Está horrível com muitas vítimas, né? Estão amarrando, sim. Então, é assim, voltando aí na redação, são temas que vão sendo polêmicos, né? Que vão sendo discutidos, debatidos durante o ano, que são os prováveis temas de redação. Verdade. E isso é tudo para, assim, para que... Fazer um teste de que o aluno seja um leitor, que o aluno seja um ouvinte de noticiário, que ele use a internet a seu favor para conhecimento, então, para saber como que está esse conhecimento todo, né? Por isso que eles pedem esses temas que são atuais, assim, para poder fazer essa observação, essa sondagem de como que está esse aluno, né? Verdade. Eu não sei se é impressão minha, mas o que a gente acompanha de notícias, são mais em cidades litorâneas, né? Que está acontecendo mais deslizamentos, enchentes. É, é que o nosso relevo, o relevo brasileiro é bem... No litoral, ele tem... é bem montanhoso, né? Então, sempre perto do nosso litoral tem serras, tem montanhas, principalmente no sul do Brasil. E o que que acontece? Além da ocupação indevida, né? Que as pessoas ocupam... Nós não vamos agora colocar culpa em ninguém, porque quem não tem habitação... O estrago está feito. É, acaba indo para um local que ele pode ocupar sem... Construir a sua casinha. Sem gasto, sem comprar um terreno, né? Então, mas o que que acontece? Constrói a casa já de uma maneira, assim... Irregular. Também irregular, sem alicerce e o encharcamento. Ontem mesmo eu estava ouvindo um especialista dizendo... Não são a chuva, é o montante da chuva, porque encharca de uma maneira que desloca a parte de baixo aí, né? Da terra. A terra fica toda fofinha. Então, toda, daí cai tudo, né? Vem de cima para baixo, então quem está embaixo, eu sou terra todo mundo, né? Então, são as áreas montanhosas, né? E dessa vez o litoral paulista, mas a gente tem Santa Catarina, que todos os anos sofre com as enchentes, sofre com os alagamentos. Então, Santa Catarina, eu acho que hoje, dos estados brasileiros, é o que mais sofre. Mas dessa vez foi... Isso já há muitos anos, né? Muitos anos, sempre, né? Sempre, mas dessa vez foi São Paulo, né? Ali o lado de Teresópolis, do Rio também, né? Então, tem morros, né? Morros. Os morros são os mais... Eu falo que essa vez não teve classe, né? Não teve. Foi desde a classe bem baixinha até os milionários. Mas por quê? Porque era um local turístico, né? Exatamente. Então, tem o morador, que é aquele que trabalha, que tem o comércio, que serve o turismo, é um final de ano. Então, é assim, tem aquele que mora, mas tem aquele que tem as casas de veraneio, que são as casas boas, as mansões. Então, é assim, foi todo mundo, né? Foi, foi todo mundo. Foi a A, Z, quem estava em áreas de risco e onde a chuva veio forte demais, o morro desmoronou mesmo, né? Verdade. Então, não teve escolha. Então, pessoal que vai prestar vestibular, preste sempre atenção em tudo que está acontecendo, que talvez seja o tema, né? Porque muitas vidas se foram, né? Por motivo dessa situação toda. Verdade. Período de adaptação das crianças, professora Leneto. É, esse é um período que nós temos que ter bastante cuidado. Nós, como trabalhamos com reforço, atendimento individualizado é bem mais fácil, né? Agora, o coletivo na escola, principalmente dos baixinhos, é um período, eu não falo que é um período crítico, é um período de... Delicado. É um período delicado e de reforços redobrados, porque é criança que está pela primeira vez na escola. Então, ele deixa o lar, ele deixa o pai, ele deixa a mãe, ele está num círculo social diferenciado, com coleguinhas que ele nunca viu. Aí, uma professora que fica no lugar da mãe. Então, é assim, existe crianças aí que choram oito dias, né? Mas, se adapta? Com certeza. A criança tem esse poder de adaptação, é muito mais fácil que o adulto, né? O adulto resiste um pouco mais às mudanças, mas é um período delicado, que merece cuidado, que merece carinho, atenção e paciência, né? Da equipe pedagógica de cada escola, mas se faz. É bacana porque as escolas, até o município, eles não começam aula na segunda-feira. Eles têm começado aula na quarta ou na quinta, para que os alunos tenham dois ou três dias de aula e já tenham um final de semana de conforto familiar. É mais fácil para se adaptar? É, mais fácil para se adaptar. É mesmo? Para depois retornar. Olha o seu viradinho. É, porque a criança que tem resistência em ficar na escola, ela ficando depois dois dias já em casa, ela já sente um conforto. Daí, é mais fácil de se trabalhar aquela volta. Porque essas que resistem bastante, né? Sofrem, e a família sofre também, né? Porque nem uma mãe gosta de deixar um filho chorando. Por mais que as professoras sejam excelentes, né? Dói no coração. E dói. E dói, né? Então, é um período de retorno. Para os pequenininhos é mais ambientação. E para os maiores que mudam de série escolar, né? De ano escolar, todo mundo é promovido para o ano seguinte. Então, também é uma adaptação. Porque mudam professores, mudam ritmo, mudam matérias. Então, é assim, é um período, mas assim, de mudanças, mas que nada que ultrapasse dez dias aí, oito, dez dias, para os maiores, está tudo bem. Certo. Linita, você falou que o teu trabalho é individual. Isso, família. Às vezes eu fico pensando assim, mas às vezes a criança, ela tem outros amiguinhos. E que talvez eles vão se sentir mais acolhidos, né? Com os amiguinhos juntos na hora do estudo. Mas esse é o nosso grande diferencial. É justamente fazer um atendimento individualizado para suprir a necessidade daquela criança. Porque suponhamos que tenham mães que são amigas, que os filhos estudam na mesma sala. Ou até primos, já aconteceu conosco. Nós falamos, ah, eles são primos, estudam na mesma turma e gostariam de fazer o reforço junto. Nós não aceitamos. Por quê? Porque cada criança tem um nível de dificuldade e a dificuldade de uma criança não é a mesma da outra. E o nível de compreensão também são diferenciados. Então, é assim, o grande objetivo nosso é o quê? É suprir as lacunas que essa criança tem quando a mãe nos procura, né? Então, as dificuldades que ela tem. Então, esse atendimento individual é o que faz a diferença. E nós, assim, sempre trabalhamos o material da escola. Então, a gente conhece o material aí de quase todas as escolas privadas de uma arama. Por quê? Porque o objetivo, a nossa meta é o quê? É avançar na escola. Quando alguém nos procura, olha, meu filho tem uma dificuldade enorme na parte gramatical. Ou outras interpretação de texto. Então, o que a gente faz? Pega o material daquela escola, vê o que eles estão trabalhando, como aquele material traz aquele conteúdo. Por quê? Porque a professora vai cobrar depois numa avaliação. Então, nós temos que prepará-lo para isso. Então, nós trabalhamos sempre esse material da escola. E também, assim, quando nós percebemos que eu, em língua portuguesa, que eu, suponhamos, um aluno de oitavo ano, ele está aprendendo um conteúdo X, mas ele não tem base daquilo que ele precisava ter tido no sétimo ano, no sexto ano. Eu tenho que voltar, porque eu sei que, assim, a gente está sempre batendo na mesma tecla, mas a pandemia deixou lacunas. Então, dois anos de aulas online, isso ainda repercute nos alunos até hoje. Então, isso ainda é assim, ó, temos alunos com bastante dificuldades, mas por quê? Dois anos de aula online que eles não aprenderam o suficiente, não tiveram base e hoje se defrontam com as apostilhas, com os livros, com um cabedal de conteúdo aí que eles não dão conta. Ficaram meio perdidos. Então, nós fazemos individualmente o trabalho, é sempre, assim, uma hora de duração, né, esse trabalho individual justamente para suprir essa lacuna e para fazer com que esse aprendizado seja realmente efetivo, né, é essa a nossa intenção e é para isso que a gente trabalha. Verdade. Autismo. Criança autista. Hoje a gente fala espectro autista, né, então nós atendemos alunos com esse autismo, o transtorno, né, do espectro autista. Trabalhamos com alunos também, principalmente com os TDA, que são os alunos que têm o déficit de atenção, os com hiperatividade, nós também trabalhamos. Trabalhamos e, assim, quando a gente fala em transtorno do espectro autista, ele tem vários níveis, né, então nós também fazemos uma sondagem a respeito disso, junto com o diagnóstico que os pais trazem, para ver se a gente tem condições pedagógicas para fazer esse trabalho. Porque o autismo leve é bem fácil de se trabalhar. Tem alguns níveis de autismo que você tem que ter outros profissionais, né, então você tem que ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar para que as crianças possam evoluir, né, mas a gente trabalha bastante com autismo e esse atendimento individualizado é muito bom, porque as crianças, é, alguns, eles não te olham nos olhos, outros, é, eles não suportam barulho, então você estando ali no teu cantinho, quietinha, só você e ele, eu já tive alunos, assim, de sentar embaixo da minha mesa e ficar uma hora sentada, e eu não sentei com ele no chão, fiquei com ele uma hora sentada. Depois, a gente foi caminhando num processo que foi maravilhosa a evolução. São grandes amigos. É, nossa, é uma evolução maravilhosa, então é assim, nós temos que entendê-los, né, então, por isso que esse individual é importante, é uma diferença que faz a diferença para eles depois. Com certeza. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a professora Lenita, né, Lenita Lênis, e vamos continuar aí falando a respeito, né, da volta às aulas. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar, então, nosso bate-papo com a professora Lenita Lênis, volta às aulas. Tecnologia na educação, avançou muito? Muitíssimo, muito e sem retrocesso, né? Hoje nós não temos mais retrocesso. Isso é bom. Porque é muito bom, porque a tecnologia hoje é uma ferramenta primordial para os alunos, principalmente para os alunos maiores, porque hoje ninguém mais lê um jornal impresso, hoje, agora, até os livros já estão sendo virtuais, né? Verdade. As escolas, nós temos várias escolas aqui em Umarama, que tem plataformas, e os alunos, tem escola que oferta o seu tablet, outros os alunos levam de casa, mas eles acessam a plataforma no equipamento e tem aula sem papel. Então, é o futuro do mundo, né? Eu acho até por questões de proteção do planeta aí, a questão do papel, então, nós vamos acabar assim, voltando tudo para essa tecnologia virtual. Quando eu falo virtual, é ali na... É no tecnológico mesmo. É no computador, é no tablet, no celular, e é um caminho sem volta e, assim, é um leque de informação muito grande, né? Nós temos só que fazer uma ressalva para que essa tecnologia seja bem usada e seja monitorada. Essa é a nossa grande calcanhar de Aquiles, porque hoje, quando você tem uma sala de 30, 40 alunos, que todos estejam com a sua ferramenta tecnológica, você tem internet ligado para que esse material esteja no ar. E junto com essa internet pode ter rede social, pode ter uma outra programação, que se não for monitorado, o aluno pode ter acesso. Então, tem algumas que são bloqueadas, tem outras não, que eles conseguem ter acesso. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? As escolas que se propõem a já trabalhar com as plataformas, tem que dar essa monitorada nos maiores. Os menores, não. Os menores, eles têm, assim, ainda... Eles seguem as regras mais certinhas, assim, né? Agora, a partir do sétimo ano, então, quando as crianças estão com seus 12, 13 anos, já muda um pouquinho. E esta semana eu até fiquei sabendo, eu não quero dar notícia em primeira mão, porque eu ainda não me informei o suficiente. Mas o município parece que também vai ofertar os aparelhos e os alunos terão acesso a uma plataforma. Porque até então, as crianças do Fundamental 1, eles tinham apostilinhas que eram impressas com as atividades que os alunos faziam. Levavam para casa, faziam, estudavam na escola. E os alunos andaram comentando comigo essa semana que eles não terão mais esse material, que agora vai ser tudo pelo computador. Então, fiquei até feliz, claro, se for ofertado para todo mundo, né? Acho que a igualdade aí... Não é para a gente falar, não é só para meia dúzia, né? Não, tem que ter acesso. Se tiver 40 na sala, os 40 tem que ter acesso, né? Aquele que não pode levar de casa a educação tem que ofertar. Mas também, assim, não me ative ainda nesse assunto, só estou dando uma notícia aí que eu ouvi, estou só repassando. Que bom! Uma hora que seja verdade, como nós falamos, né? Vamos torcer para isso. Mas a tecnologia hoje, ela indiscutivelmente, ela faz parte da educação já fora do país, já na Europa, Estados Unidos, isso já tem há anos, né? Para a gente chegar um pouco atrasado, mas agora nós já estamos percebendo, assim, que essa ferramenta está entrando... Está vindo com tudo. É, para ficar, né? Até para eliminar essa questão mesmo do papel. Verdade. É que eu acho que é um benefício muito grande. Verdade. Reninha, tem a diversidade nas escolas? Diversidade é um tema que a gente já trabalha desde sempre, porque faz parte do núcleo comum, tá? Das disciplinas, é do núcleo comum das disciplinas da escola. Só que hoje, hoje se trabalha um pouco mais, porque hoje nós estamos muito, está muito em voga a diversidade de gênero. Então, hoje tem que se trabalhar isso de uma forma bem natural, porque nós ainda temos muito preconceito, nós temos muito estigmas ainda em cima disso. A questão do racismo também, então, é assim, quando nós éramos crianças, na nossa simplicidade, que o mundo era mais simples, não tinha nada disso, né? As coisas eram, eram assim, mais tranquilas. Hoje, as coisas tomaram, assim, um, eu falo, um rumo que é, que tudo se, tudo não pode, tudo é, como que eu posso dizer? Não pode falar, é o proibido. É, não pode falar, tudo é proibido e tudo é punido, então, é importante, é importantíssimo se trabalhar. Importantíssimo por quê? Porque tem que se trabalhar ao respeito, né? Então, a diversidade, ela está aí, tá? Querendo ou não, aceitando ou não, tem grupos que são mais religiosos, então, tem uma opinião mais... Tem opinião formada, né? É, uma opinião mais assim, mais radical. Real, só que você tem que respeitar o que está acontecendo no mundo, porque... Respeitar a opinião do outro. Do outro, e assim, como eu havia dito sobre as ferramentas tecnológicas, isso também não tem volta, então, são coisas, assim, que vão acontecendo, são as evoluções. A evolução do mundo. Então, é assim, se a gente percebe, assim, o mundo está sempre em movimento, e essas questões também. Então, nós evoluímos fisicamente, mentalmente, e esses aspectos culturais, eles também vão se evoluindo, e a diversidade, principalmente a diversidade de gênero, chegou aí e adentrou as nossas escolas, as nossas famílias, e nós temos que ter respeito. Eu sempre falo, eu tenho uma frase, assim, comigo, olha, eu gosto da pessoa, com quem ela se relaciona, para mim, não faz a menor diferença, a gente nem gostar da pessoa, né? E, só que hoje ainda tem muito sentido pejorativo em tudo isso, então, e assim, é uma, essa diversidade, ela tem que ser trabalhada com bastante cuidado na escola, e desde os pequenos, para que eles cresçam com esse respeito. Sempre respeitando o próximo, né? Sempre, é, o teu, eu falo sempre assim, o teu direito, né? Ele começa quando termina o meu, ele acaba quando começa o meu, então, é assim, é, respeito é a palavra. Respeito é bom, e todo mundo gosta. E todo mundo gosta, e é a palavra, né? É a palavra. Vamos falar um pouquinho do seu projeto. Qual que é o seu projeto? A nossa escritora, professora, escritora... Meu projeto, então, eu já vou pedir uma licença aqui. Ah, sim, fique à vontade. Para ir até a minha bolsa. Eu já tinha mostrado para vocês, a outra vez que eu estive aqui, o meu livro, esse é o meu segundo livro, que foi o Novo Mundo de Maria. Estou felicíssima, porque... Eu gosto desse livro, eu gosto dos teus livros, porque eles são bem coloridos. Ele tem, é, tido, assim, uma aceitação muito grande. Pode mostrar ali, que ele vai, ele vai mostrar essa capa linda, maravilhosa. Isso, hoje ele está... Novo Mundo de Maria. Isso, nas livrarias de Moarama, então, a gente já percebeu que muita gente comprou como paradidática para os filhos lerem. Sério? Foi uma satisfação muito grande para a escritora, porque ele é um livro muito bem ilustrado, tá? E as letras são maravilhosas. É, escrito em caixa alta, justamente para favorecer as crianças que estão no início da sua leitura. E é um livro que aborda a questão do planeta, do plástico no planeta, questões ambientais. Então, é uma história curtinha, mas muito interessante, que vem falando aí da invenção do plástico, o que esse plástico causou no planeta e o que ainda pode causar. É o que nós estávamos falando ali atrás sobre a nossa natureza. A nossa natureza. É, a natureza, ela acorda e ela dá resposta, né? Ela cobra. Então, eu estou com um projeto, estou muito feliz também. Eu inscrevi esse projeto aqui no Ministério da Cultura e há duas semanas recebi o e-mail da aprovação do meu projeto pelo Pronac. Isso é uma etapa, a gente fica muito feliz, mas estamos no zero ainda. O que significa isso? Significa que agora nós temos que captar recursos junto às empresas. Esse recurso é 100% deduzido no imposto de renda das empresas. E com esse recurso, você poder rodar os livros, porque o projeto, na sua integralidade, ele é para distribuir 27 mil livros nas escolas municipais, para uma clientela com menos acesso à leitura. Hoje, nós estamos levando esse projeto para algumas empresas, inclusive para o Mato Grosso, porque o Mato Grosso é bastante forte no agro e lá tem empresas multinacionais bastante grandes. Então, nós estamos levando para algumas empresas e vamos aguardar agora, com bastante ansiedade, a resposta. Caso ele dê certo, vai ser um projeto maravilhoso, porque são quase 30 mil crianças tendo acesso à leitura gratuitamente. E nós também tivemos o apoio para esse livro aqui da Fundação Candido Garcia, do Posto Tamoio e do Armazém da Madeira. E nós vamos distribuir agora, dia 20 de março, vamos entregar para o prefeito aqui também, exemplares para que possam ser doados para as escolas também. Então, é assim, a nossa intenção como leitor, como escritora, é escrever, mas fazer com que o livro chegue para as crianças, principalmente para as crianças carentes. E fazer livro no Brasil não é fácil. Eu sei. É muito difícil, é muito caro. Hoje, você comprar uma pizza, pagar 60 reais, 70 reais numa pizza ou num lanche 40 reais é fácil. Se você ir a uma livraria e adquirir um livro por 25 reais, a pessoa acha caro. Então, são valores invertidos, né? Então, estamos aí com esse projeto e torcendo para que dê certo, para que a gente possa levar a leitura de forma gratuita para as crianças que precisam. E o importante em tudo isso é que ler é cultura. E ensinar as crianças a se interessar pela leitura desde pequenininho. É um incentivo. É um incentivo. Exatamente, incentivar. Ele vai ser uma pessoa, sim, pode ter certeza que é, né? O adepto à leitura vai estar... Sim, e informado, né? Porque os livros, como esse aqui, todos têm uma mensagem de construção, né? De conhecimento, então, de saber. Não é apenas entretenimento, né? Então, é para você se aculturar realmente. É verdade. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o teu recadinho aí para o pessoal, para os pais, para os seus aluninhos, né? Aluninhos, alunos, né? Porque você é desde o pequenininho até o adolescente. Isso, da alfabetização até o ensino médio. Isso aí. Então, em primeiro lugar, o meu livro. Compre o livro. O livro é, está na Livraria Universitária e na Livraria Primavera, tá? Está lá para quem quiser adquirir. E nós temos uma sala de reforço escolar e o Descomplica. É bem próximo à BB. É uma sala pedagógica. Trabalhamos individualmente. Cada aula tem duração de uma hora e é justamente para sanar as dificuldades que o teu filho tenha em alguma disciplina da escola. Quando eu digo em alguma, o meu esposo trabalha com matemática, professor Roberto, e eu trabalho língua portuguesa, língua inglesa e alfabetização e a redação para vestibulares. Então, se vocês precisarem, Avenida Rótara, 2449. Que Jesus te abençoe. Amém. E aproveito a oportunidade para agradecer o convite mais uma vez. Falar de educação, se a gente sentar aqui, nós ficamos uma tarde toda, uma noite toda. Nós gostamos. Não cansa nunca. Verdade. Porque vem do coração e daquilo que a gente sabe fazer. Com certeza. Obrigada. Ela é tão carinhosa, assim, que eu acho que a criança que fica com ela e estudando com ela, se apaixona por ela. Porque você tem um jeitinho muito especial. Obrigada. É cativante. A afetividade faz parte, né? Exatamente. E você é mãe? Com certeza. Sou mãe de uma moça já. Então, quem é mãe sabe, né? Sabe levar as coisas. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo, um abraço para vocês. Obrigada, Lenita, mais uma vez. Eu que agradeço. Quando precisar, tiver alguma novidade, pode vir no programa da Tamires, tá bom? Não dispensa. E um abraço para os alunos também da professora Lenita. Eu fico por aqui, eu volto numa próxima oportunidade, com mais um programa da Tamires, para vocês, sempre informativo. Beijos e abraços e até lá. Tchau. 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 Tchau.